A vida é uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver Sol e céu, luz e ar Rios e fontes, terra e mar Somos os herdeiros do futuro E pra esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar Bem desse país Vamos ter que cuidar Bem desse país Será que no futuro haverá flores Será que os peixes vão estar no mar Será que os acolíris terão cores E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai segui-los no mundo O fruto, a folha, o cal e a maris Será que a vida acaba encontrando Um jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar Bem desse país Será que no futuro haverá flores Será que os peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguindo o fruto, a folha, o cal e a maris Será que a vida acaba encontrando Um jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar Bem desse país Vamos ter que cuidar Bem desse país Bem desse país Obrigado.